Eu acho que o nosso trabalho, ele se inspira na natureza. Vem do nosso DNA já, causar uma certa estranheza, sabe? Um convite a tocar, as texturas, as cores. E a gente quis trazer esse lado de uma escultura, ter uma escultura no banheiro. Toda peça nossa, ele traz uma emoção, contém isso. Conta uma história de onde ele veio. Nós trazemos a poesia em estado bruto. Como se diz, escrever esse poema. A gente contou com a ajuda da equipe deles, que é muito competente. Eu fiz uma viagem até a empresa, a fábrica, e fiquei fascinado. Eu fiz uma viagem até a empresa, a mama. Eu fiz uma viagem até a empresa, a gente avese que nos carrega que chique. O país, cê. Obrigado.